Olá pessoal, meu nome é Anderson, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal Filosofia Nossa de Cada Dia. Hoje nós faremos mais uma revisão literária, dessa vez sobre mais uma peça de William Shakespeare, O Mercador de Veneza, uma peça escrita no século XVI, entre 1596 e 1598, mas antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir a você que, caso ainda não seja inscrito, que se inscreva no nosso canal, que curta nossos vídeos e acompanhe as nossas publicações. Uma breve biografia sobre Shakespeare, William Shakespeare nasceu na Inglaterra, na região do Rio Avon, era chamado também de O Bardo do Avon, Ele nasceu em 1564 e morreu em 1614, ele escreveu diversas obras, peças teatrais, poemas, ele também foi ator, representou muitas de suas peças, inclusive Shakespeare produziu grandes obras, bastante conhecidas, muitas podem ser incluídas, certamente, entre as obras mais importantes da dramaturgia mundial, como, por exemplo, O Próprio Mercador de Veneza, Otelo, O Moro de Veneza, Macbeth, Sonho da Noite de Verão, Rei Lia e talvez o mais conhecido e mais importante, Hamlet. Shakespeare foi conhecido no seu período, mas ele só atingiu a fama, ele foi exaltado às alturas, ao panteão da literatura e da dramaturgia mundial, a partir do século XIX, quando o seu trabalho foi, digamos, redescoberto pelos românticos e pelos vitorianos. O Mercador de Veneza, ele foi classificado, em princípio, como uma comédia, mas nós veremos aqui que, na verdade, ele se trata de um drama. Como dissemos antes, ele foi escrito entre 1596 e 1598. Eu vou mostrar para vocês aqui o meu volume. Na verdade, isso aqui se trata de um conjunto de peças, esse pequeno livro. Vou mostrar a diagramação para vocês. Vocês podem ver aqui que é um livro pequeno. A diagramação é pequena, mas como se trata de uma peça, ela é bem espaçada. Essa obra aqui contém as peças, as alegres comadas de um índor, medida por medida, o sonho de uma noite de verão, o mercador de Veneza e a megera domada. É uma leitura rápida, geralmente as peças do Shakespeare têm uma leitura, elas não são extensas, as leituras são rápidas e em algumas horas você consegue finalizá-las, pelo menos na maioria delas. Os personagens principais do Mercador de Veneza, da trama, é Antônio, que é um mercador que vive na cidade de Veneza, Shylock, que é um judeu usurário, que vive basicamente de emprestar dinheiro, uma idiota, como podemos chamar popularmente hoje. Nós temos Bassanio, que é um jovem nobre veneziano que se encontra falido. Nós temos Pórcia, que é uma jovem herdeira, de uma fortuna cujo pai morreu e ela reside na região de Belmonte. Nós temos Jéssica, filha de Shylock. Nós temos também Lourenço, que é um jovem que está apaixonado por Jéssica e que acaba, durante a trama, se casando com ela. A trama se dá da seguinte maneira. Bassanio, que é um nobre quebrado, sem dinheiro, sem recursos, ele toma conhecimento que uma jovem na região de Belmonte, a Pórcia, ela não pede o pai e esse pai deixa uma herança significativa. Só que para casar com ela, é necessário passar por uma espécie de teste, teste dos screens ou teste dos cofres. E para ir cortejar a jovem, é preciso fazer uma viagem que dura aproximadamente três meses e, sem recursos, ele vai pedir auxílio ao seu amigo Antônio, que é um mercador, que ele tem navios que comerciam pelo Mediterrâneo, principalmente, e procura Antônio pedindo pelo empréstimo, recursos, e Antônio responde para ele que toda a sua riqueza se encontra no mar, que ela vai despachar todos os seus navios, que ele não tinha nenhum dinheiro em mão naquele momento para emprestá-lo, mas que, se caso Bassanio encontrasse alguém que lhe emprestasse o dinheiro, Antônio serviria como fiador. Então, Bassanio procura Shylock, o Shylock, que é um judeu, que é um usurário, ele vive de emprestar dinheiro, basicamente, que ele concorda em emprestar o dinheiro. Para ele, a quantia seria de três mil ducados. E concordando ainda com Antônio como fiador, mas com uma condição. Em caso de não quitação da dívida dentro do prazo de três meses, ele exigiria uma libra de carne retirada do corpo de Antônio. Uma exigência curiosa, né? Uma libra de carne, a atitude de conhecimento, a libra é uma medida de peso usada no Reino Unido, ela corresponde a mais ou menos 450 gramas, 453 de alguma coisa, então, uma libra de carne seria aproximadamente meio quilo. Mas essa exigência não é gratuita. Shylock tem um ressentimento, ele tem um histórico com Antônio. Antônio, por diversas vezes, o havia humilhado, o havia insultado, inclusive cuspido nele em praça pública. Então, o Shylock carregava com ele todo esse ódio e visualizou nessa oportunidade uma possibilidade de vingança. Então, o Bastânio, a princípio, conversa com Antônio, mas diz que essa condição, ela realmente é fora de sentido, que ele não vai tomar mais o dinheiro, mas Antônio convence-se assim, não, pode pegar o dinheiro emprestado, eu assino o contrato, eu estou seguro que meus navios retornarão em tempo aí, antes de você finalizar a sua viagem, antes da dívida vencer, de maneira que eu vou quitá-la, ele não vai ter problema algum. Então, o Bastânio concorda, pega o dinheiro emprestado com o Shylock, Antônio assina o contrato como fiador, e Bastânio pega o dinheiro e parte para Belmonte com o fim de cortejar a jovem Bela Pórsia. E Bastânio parte, e Shylock sofre seu primeiro revés, apesar de da peça ter o nome de Antônio, que é o mercador de Veneza, o grande personagem da peça é Shylock, eu imagino que a crítica, de maneira geral, os leitores concordam que os pontos de vista, que é o personagem mais complexo, é o personagem que dá sentido, dá peso, dá drama para a peça. Então, o primeiro revés é quando Jéssica é apaixonada por um jovem veneziano, cristão, Lourenço, ela, em segredo, combina de fugir com ele. Aí, um dia, Shylock sai para jantar e confia a segurança da casa, a segurança do seu tesouro, do seu cofre, a chave do seu cofre, a filha, mas assim que ele parte, ela foge de casa e leva uma plantia significativa de dinheiro e algumas joias, inclusive de valor sentimental, o que deprime muito Shylock, quando ele descobre, ele é levado ao estado de fúria absoluta, e que eu preferi ver a filha morta do que casada e convertida, o cristianismo. O pai de Pórsia, quando morre, ele deixa um testamento dizendo que toda a sua fortuna, todos os seus bens, iriam para aquele que desposasse sua filha. Só que ele estabelece uma situação curiosa, para qualificar o pretendente, que seria o teste dos screens, ou dos cofres. Screens são pequenos cofres que geralmente são utilizados para guardar joias. Então, havia três screens, um de ouro, um de prata e um de chumbo, e dentro de um deles estaria a foto de sua filha. Então, aquele que escolhesse o screen correto e encontrasse a fotografia, ele desposaria a garota e daria toda a fortuna. O primeiro pretendente, o príncipe do Marrocos, ele escolhe o screen de ouro, mas lá dentro não se encontra a fotografia. Então, ele derrotado, ele deixa o local. Pouco depois, chega o segundo concorrente, que é um príncipe de Aragão, que ele analisa os cofres e escolhe o de prata. E dentro desse cofre também não está a fotografia de Pórcia, ou seja, ele não passa no teste e tem que ir embora. O terceiro e último candidato é Bassanio, que havia chegado de Veneza. e Bassanio, ao contrário dos outros dois pretendentes, despertavam a simpatia em Pórcia, ela agradava dele. De maneira que, no momento da escolha, os criados de Pórcia, eles sintam uma cantiga que, de certa forma, dão a dica de qual screen, e ele escolhe o de chumbo e dentro do screen se encontra a foto de Pórcia, de maneira que ele passa no teste e ele vence a competição e ganha a mão da jovem e toda a sua fortuna. Então, Bassanio, ele se casa com Pórcia, mas não chega a desfrutar das suas núcleas, porque ele recebe uma carta de Antônio informando que havia notícia que os seus navios haviam todos sido afundados ou se perdidos e que ele não conseguiu honrar a dívida, porque o prazo já havia expirado e que Xairoque convocaria, acionaria a justiça veneziana para cumprimento da cláusula, a cláusula penal que seria a extração de uma libra de meio quilo de carne do corpo de Antônio. Então, alarmado com essa notícia, ele explica à esposa a situação e deixa imediatamente Belmonte e se dirige para Veneza em socorro do amigo. Enquanto isso, em Veneza, vários amigos de Antônio e de Bassanio, eles conversam com Xairoque tentando demovê-lo dessa loucura de exigir meio quilo de carne do corpo daquele que ele tinha o crédito de Antônio, mas Xairoque ele é implacável, ele não cede. Eu chego a perguntar o que ele faria, de que ele serviria uma libra de carne. Eu peço licença para ler o monólogo aqui da peça. Esse monólogo é clássico, é um dos monólogos para mim mais interessantes e mais significativos das peças de Shakespeare. Então, responde Xairoque para selar os peixes, se para mais nada servir, alimentará minha vingança. Ele me cobriu de opróbrio, impediu-me de ganhar meio milhão, riu-se de minhas perdas, ridicularizou meus lucros, menosprezou minha nação, dificultou meus negócios, esfriou meus amigos, esquentou meus inimigos e, que razão tem para fazer tudo isso? Sou um judeu, então, um judeu não possui olhos, um judeu não possui mãos, órgãos, dimensões, sentidos, afeições, paixões? Não é alimentado pelos mesmos alimentos, ferido com as mesmas armas, sujeito às mesmas doenças, curado pelos mesmos meios, aquecido e esfriado pelo mesmo verão e pelo mesmo inverno que um cristão? Se nos picais não sangramos? Se nos fazeis cócegas não rimos? Se nos envenenais não morremos? E se vós nos ultrajais não nos vingamos? Se somos como vós quanto ao resto, somos semelhantes a vós também nisso. Então, o Shilock ele aciona a justiça veneziana e uma corte é estabelecida, presidida pelo DOJ e que é acompanhado pelos magistrados da cidade. Antônio presente, o DOJ conversa com ele sobre a tentativa e as tentativas feitas para demover Shilock dessa condição. Bassanio chega, ele participa do julgamento e ele oferece o dobro do valor para que Shilock desistisse dessa intenção vingativa que se tratava unicamente de vingança oferecendo ali seis mil ducados mas Shilock recusa ele está impassível então o DOJ anuncia que a questão era complexa que ele havia chamado para auxiliar no julgamento um doutor de pado e esse doutor estava para chegar e realmente um jovem advogado se apresenta durante os acontecimentos se diz que ele é enviado do doutor em direito de pado que na verdade é pós-se que ela fez uma articulação para auxiliar o amigo do marido e ela se veste de homem ela e a sua serva de quarto e elas se apresentam se apresentam como advogados e ela afirma que está ciente do caso que estudou profundamente e começa e repete as perguntas para Shilock dizendo que se realmente está convívida que se não aceita o dinheiro aí basta no grito não pago em dobro agora e ele disse que não que ele quer ele faz questão da aplicação exata da lei da execução da cláusula penal do contrato e o doutor na aposta ela acaba dizendo que então está bom então ela vai nós vamos aplicar estritamente a lei então ele já falou para o Antônio pode abrir a camisa e Shilock você pode pegar sua foca e extrair a libra de carne do peito de Antônio imagina toda aquela dramatização quando o Shilock está para cortar ela fala espera só um segundo eu tenho que alertá-lo que o contrato diz respeito de carne apenas de maneira que se pingar alguma gota de sangue já tem um descumprimento do contrato que não está previsto isso vai implicar na na cassação de todos os seus bens a gente diante desse artifício desse artifício Shilock percebeu uma virada na situação percebe que vai entrar em desvantagem então eu aceitarei a oferta de baçaneiro pagamento dobro baçaneiro não eu pago agora mesmo assim possa não seja o cumprimento da lei então você pode tirar a carne mas na hora de pesar essa limpa de carne se ela exceder o mínimo que seja milimetricamente o equilíbrio da balança além de ser condenada à morte nós cessaremos também os seus bens Shilock praticamente ele apresenta uma desistência então eu posso pelo menos manter meus bens já se prepara para uma saída mas pode ser não espera só um momento não acabou ainda as leis de Veneza dizem que um cidadão estrangeiro e você por ser judeu considerado estrangeiro atentar direto indiretamente contra a vida de um cristão cidadão veneziano você será condenado à morte e os seus bens apreendidos sendo metade em favor do estado de Veneza e outra metade em razão da vítima e só pode ter na sua vida perdoada caso o Doge queira tem que pedir para o Clemência então você pode ajoelhar e pedir para o Clemência aí nesse ponto aí já tem a perda total da causa para o Shilock mais uma vez ele se encontra humilhado aí o Doge fala assim antes de você pedir eu já eu já te perdoo e Antônio disse eu perdoo também ele com a condição da multa ser dividida na metade eu vou ver dos lucros da metade e essa parte dessa metade será encaminhada para a filha dele né para o Genro e ele vai ser obrigado a se converter ao cristianismo e quando ele morrer a parte que lhe restou será entregue como herança à filha e ao marido e Shilock não tem o termino nativo ele concorda contudo pede para deixar o tribunal que depois ele assinaria ata em casa e assim se encerra a audiência né depois a peste tem alguns outros pormenores aquelas coisas de final feliz né os casais conversando e se acertando mas a parte mais importante foi superada agora fazendo nossas considerações é importante dizer que como todos os textos de Shakespeare o estilo é bastante rebuscado né são diálogos bastante profundos com várias citações clássicas inclusive é uma peça como nós dissemos no início uma peça curta mas bastante profunda e bastante interessante é essa peça ela foi adaptada para o cinema eu não sei se tem mais adaptações pode ser que tenham mas eu conheço um filme de 2004 com o mesmo nome o Mercador de Veneza é onde o Alpatino ele representa no Shylock que é um filme excepcional que eu recomendo que vocês vejam deve estar disponível aí nos streamers naqueles formatos torrents a questão é uma questão interessante também que a gente a gente dizer sobre as questões das releituras até mesmo duplagem em alguns pontos que acontecem na literatura de tempos em tempos não só na literatura como nas ciências humanas na academia na universidade no jornalismo talvez em todos os lugares quando eu imagino que a maioria de vocês quando ouviram falar sobre a livre de carne elas se lembraram daquele episódio do Alto da Compadecida onde lá o Chicó ele tem uma dívida com o pai da Rosinha e essa dívida também era não uma libra de carne mas uma tira de couro que tinha que ser tirada do lombo dele e na hora da execução da sentença lá que o pai da Rosinha pega a faca para cortar o couro o João Grilo chega não mas o contrato não prevê sangue não sei o que então é uma alusão a essa questão e também os estudiosos de Shakespeare dizem que vários elementos dessa peça como por exemplo a questão da carne dos cofres do escrínio do judeu mal elas haviam sido escritas de maneira muito parecida por autores por poetas por escritores contemporâneos além da questão do ressentimento que o ressentimento talvez um dos sentimentos mais fortes mais presentes mais recuentes no ser humano no caso aqui de Shylock ele leva a sua vingança ao extremo nessas circunstâncias ele se mantém irredutível mesmo ele sendo um usurário ele tendo aquele amor especial pelo dinheiro ele nega o dobro da recompensa do valor que é a quantia exorbitante em relação a dívida inicial apenas para executar sua vingança para ir desform com toda sua humilhação é importante dizer também sobre a referência que é feita sobre a questão judaica é evidente que os judeus eles desciam o papel de vilões no período na mentalidade no senso comum mas a gente percebe claramente a deixa de Shakespeare principalmente naquele discurso que foi lido em que o Shylock afirma nós somos constituídos da mesma matéria que os cristãos então por que nós somos tratados de maneira tão diferente e os judeus desde principalmente desde que eles sofreram a segunda diáspora que foi século I 70 d.C. depois que Vespasiano queima o tempo eles têm uma migração mais significativa se instalam norte da África sul da Península Ibérica alguns pais do leste europeu e eles sofrem nova migração forçada quando surge a Inquisição Ibérica então você tinha no inconsciente popular a presença de judeus associados com pragas desgraças epidemias todo tipo de tragédia e também uma alegação do ponto de vista teológico bastante rasa que os judeus mataram Cristo então eles deviam ser punidos de alguma maneira por isso e acabaram muitas vezes sendo relegados a guetos não no sentido nazista da palavra como Auschwitz por exemplo mas confinados em locais de trabalho de moradia bastante específicos de maneira que não tiveram muita opção a não ser exercer certos tipos de trabalho como por exemplo a jotagem que era mal visto pelos cristãos mas que era o titulerado já quando feito pelos judeus tanto é que na peça a gente vê que Shiloh é criticado por ser um usurário mas os cristãos recorrem a ele quando estão em dificuldade para pegar esse dinheiro emprestado então pessoal essa foi nossa análise de hoje nossa resenha esperamos que tenham gostado recomendamos claro a leitura dessa peça e também pedimos para que se inscreva no nosso canal curta nossas publicações e nos acompanhe aqui no youtube abraço e até a próxima e até a próxima